Casamento à Moda Antiga Eu sou a Mary Vick, eu tenho 34 anos e moro em Valle Cotas, Nova York. Eu sou enfermeira e estou me sentindo pronta para casar e para ter uma família. Eu estou oficialmente solteira faz um ano. Eu saí com alguns caras desde então, mas nada de especial, senão eu não estaria aqui. Eu já acabei com todas as possibilidades. Já conheci gente por amigos, por colega de trabalho, até num bar e é claro que essa não é a melhor coisa. Mas eu entrei num site de encontro, eu estou procurando em todos os lugares. Mas está um pouco comprido. Eu acho que sou exigente demais. Sabe por quê? Porque eu ainda estou solteira. Isso é divertido. Eu moro com os meus pais, não porque eu preciso, mas porque eu acho uma boa ideia. O que eu quero é um relacionamento saudável com a intenção de casar e de começar uma família. É isso que eu quero. Então, eu decidi correr um risco e deixar essa decisão nas mãos dos meus pais. Eu preciso de um sutiã sem alça. Alguns rapazes foram selecionados para mandar umas entrevistas gravadas para os meus pais olharem e fazerem uma seleção. Meus pais vão ter encontros com cada um dos candidatos em potencial. E no final, eu espero que sobre só um rapaz. Eu pretendo conhecer alguns rapazes. Assim, os meus pais vão ter um retorno para poderem usar para decidir qual vai ser a seleção final. Hum, estica. Isso é ótimo. A ideia dos meus pais escolherem o meu marido pode parecer maluca no início, eu tenho que admitir. Eu gosto de ter controle em muitas coisas da minha vida. E isso me deixa sem nenhum controle. Mas é o que eu estou disposta a passar, se isso significa encontrar o amor. Oi. Aí está ela. Ah, mãe, você pode trazer a sua cadeira mais perto? Não, não, não. Calma, calma, calma. Não é nada. Calma, calma. No momento, eu moro com as pessoas mais legais do mundo, o Manny e a Edna. Meu nome é Manny Fabier e essa é a minha esposa. Meu nome é Edna Fabier. Mas que coisa estranha. Você acordou cedo hoje. Bom dia. Bom dia. Oi, pai. Oi. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais. Eles celebraram recentemente 37 anos de casados. Muito tempo. Eles são as duas pessoas mais importantes da minha vida. Em relação a decisões importantes, os meus pais sempre foram muito cuidadosos. mas muito confiantes. E eu confio neles. Por isso, eles são as melhores pessoas para escolher o meu marido. Casamento à Moda Antiga